Descendo vai Júlio Neto Aras estrela é o Rio de Janeiro Aí João Leite vai na calda do boi Já faz a volta, ele monta, rende o Lio Aí vem Antônio Neto Aí João Leite descendo, vai pra baixo Chama na mão direita, boi desequilibrar Pode deixar Foi muito bem feito, valeu boi